Estamos aqui no Porto de Angra, fazendo a operação de carregamento breakbook dos nossos tubos DN1200. Esses tubos vão para o México. Nesse embarque são 624 tubos, cerca de 2 mil toneladas. E são vários dias de operação. A operação de guerra envolve as centenas de colaboradores. Diversas carretas saindo de barra mansa. E é isso que nós fazemos para os nossos clientes. E é isso que nós fazemos para os nossos clientes. E é isso que nós fazemos.